Nuno, a tua participação hoje na Jodaco foi muito bem recebida pelas pessoas que estavam cá. Porquê? Antes de mais, obrigado. Eu penso que esta receptividade também parte um bocadinho da necessidade que as pessoas têm de, nas suas fases iniciais, terem algum tipo de ajuda, algum tipo de orientação, para poderem começar a desenvolver as suas ideias e começarem a traçar os seus caminhos, porque numa fase inicial, muitas vezes o problema não é o querer ir, é o saber por onde ir. Expectativas para próximas jornadas que possam surgir no próximo ano ou daqui a dois anos? Eu espero que sejam melhores ainda do que estas. O patamar está elevado e portanto não é fácil, mas eu espero que sejam ainda melhores, com mais adesão por parte do movimento associativo e espero continuar a poder, a ter a oportunidade de contribuir com o SIRAC e com o movimento associativo, para ajudar a elevar o setor. Muito obrigada Nuno pelo teu contributo e tua ajuda.